Uma análise do Laboratório Central do Estado revelou a presença de metais pesados e bactérias na água distribuída em Carrospipa pela Hidro, em Barcarena. Os Ministérios Público Estadual e Federal pediram a abertura de um inquérito policial para investigar o caso. A recomendação foi para que prestassem e fornecesse água potável, e não água com contaminantes. É isso que nós vamos aprofundar a investigação para saber por que houve essa distribuição dessa forma. Qual foi o problema? Qual foi a falha? A análise feita pelo LACEM mostrou que a água distribuída nesses carros na comunidade Vila Nova tinha alumínio, chumbo e magnésio, acima do valor máximo permitido. Na Bom Futuro, a água apresentou resultados insatisfatórios para cor, pH, nitrato, turbidez e ainda estaria contaminada pela bactéria E. coli, que pode causar infecções intestinais e urinárias. Além disso, a água fornecida também teria chumbo e magnésio, acima do permitido. Em Burajuba, a água estava imprópria para consumo humano por níveis ruins de cor, pH, cloro e presença de bactérias. O documento foi assinado pelo secretário de saúde do estado, Vitor Matheus. Mas em entrevista, ao contrário do que consta no laudo, ele disse que não foram encontradas bactérias na água fornecida pelos carros-pipa. O que a análise disse sobre os carros-pipa? Há alterações fisico-químicas. O que são? O alumínio, chumbo e magnésio, chumbo e alumínio. Bactérias também foram encontradas? Foram encontradas nos poços amazônicos. Mas aqui está carro-pipa. Não, veja bem. Poderão ocorrer essas questões relacionadas à alteração bacteriológica dentro da distribuição do carro-pipa. Agora, todos aqueles que foram encontrados foram eliminados. Nós eliminamos um carro-pipa, porque não apresentava condições de transportar essa água. É isso que eu quero deixar claro, que nós estamos monitorando com segurança todo o abastecimento da água. E quero também deixar claro que, além do abastecimento da água em relação àquilo que cabe para os carros-pipa, existe também a distribuição da água para consumo para as pessoas beberem, que é através dos galões de 20 litros de água mineral. Toda a água passa por um controle de qualidade pela concessionária local e pela empresa responsável que faz o transporte da água, que certifica que esse laudo foi realizado antes do caminhão deixar a área. E nós não temos informações de onde essas coletas realizadas pelo laboratório, informadas pelo que aponta pelo MP, foram realizadas, pois nós não temos conhecimento de que foram realizadas amostragens diretamente nos caminhões. O Ministério Público pediu que o abastecimento de água fosse suspenso, porque os exames mostraram que ela estava contaminada. Agora, outros laboratórios devem fazer novas análises. Tudo será incluído no inquérito policial que vai investigar o caso. Nós procuramos o Ministério Público Federal, que faz parte da força-tarefa que apura os crimes ambientais em Barca Arena. Para o Procurador da República, o que vale é o que está escrito no documento. Uma vez que há uma nota técnica afirmando a contaminação de água presente nos carros pipa, que estão sendo distribuídos pela empresa, nós já temos motivo suficiente para verificar. Não é uma entrevista, não é uma declaração que vai modificar essa suspeita. E qualquer informação nova que surge, ela precisa ser demonstrada, verificada tecnicamente, mediante laudos. Então, nós nos baseamos nos laudos, nas informações técnicas e não nas declarações. Legenda Adriana Zanotto